Música São heterofóbicos, quando vê um macho na frente eles ficam doidos Pô, de novo, que decepção Não, 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 é a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família Canalhas, canalhas, canalhas mil vezes Senhor presidente, o comandante Jean Wyllys abandonou a tropa de homossexuais E a tropa de homossexuais agora está batendo e retirada no campo de batalha São heterofóbicos Ele tem que se foder, acabou, estupra que eles fode de nós a vida toda Não, 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 é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio Que tu não vai se foder, acabou Vai queimar tua rosquinha do coto do BTT, porra Você é aquele estrangeiro? Desculpe, mas não quero nada com você Deu fora, por favor Canalha Forasteiro viu? Quem abriria a porta em uma noite de caçado? Fora daqui, agora Ele tem que se foder Tropa de homossexuais Sou tão covarde Deputado de racista De fascista Bolsonaro, você é um fascista Me chama de corrupto Forte abraço FANDA E aí A CIDADE NO BRASIL